Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância de manter investimentos em ciência e tecnologia em tempos de crise econômica. No comentário do dia, orçamento pessoal e familiar como medida para fugir do vermelho. E a partir de agora, no Cidadania, fique com a gente! Pois em tempos de crise econômica, um dos setores que costuma ser bastante afetado é o da ciência e da tecnologia. E este ano está sendo assim. Os cortes atingiram em cheio os programas de pós-graduação do país, onde a maior parte das pesquisas brasileiras são realizadas. Mas qual a importância de manter os investimentos em ciência e tecnologia mesmo nesses tempos de crise? Como é possível fazer isso? É o que nós discutiremos a partir de agora, nessa primeira metade do programa. E estão conosco hoje o Abílio Afonso Baeta Neves, diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. E conosco também Patrícia Prank, que é professora da URGS, pesquisadora em células-tronco. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Prazer, muito prazer em recebê-los. Situação deste ano, então, está ruim mesmo aqui? Também esta área está bem atingida? Muito. Mas talvez nós pudéssemos fazer um comentário inicial para chamar atenção para um aspecto importante no Brasil. Quando nós dizemos que em crise, em momentos de crise, a ciência e a tecnologia sofrem com todo tipo de restrição no Brasil, nós precisamos ter presente que isso se deve, sobretudo, ao fato de que a pesquisa no Brasil ainda é mantida pelo sistema público, pelo investimento público, muito mais do que pelo investimento privado, como, na verdade, é um pouco a prática nos países mais desenvolvidos. Do nosso orçamento de pesquisa, mais de 80%, sendo bastante otimista com relação ao lado empresarial, é financiado com recursos públicos. Qualquer problema na capacidade de financiamento pelo Estado da atividade de pesquisa repercute imediatamente sobre o sistema no conjunto. Não é assim na Alemanha, não é assim nos Estados Unidos, não é assim no Japão. Mas isso é só uma questão cultural ou é uma questão também de incentivo que a iniciativa privada venha a investir nesta área? Não, não é de incentivo. Isso é uma questão que tem a ver com a formação da nossa economia e com, sobretudo, o desenvolvimento da área industrial no Brasil, que sempre foi muito importadora de tecnologia e de conhecimento, mais do que consciente da necessidade de investir em produção e pesquisa e desenvolvimento próprios. Não obstante, o nosso maior desenvolvimento foi obtido no sistema agropecuário, que é fruto da pesquisa universitária e da pesquisa da Embrapa, da década de 70, 80 e até hoje. Quer dizer, a revolução agropecuária no Brasil não teria acontecido se não fossem os investimentos em pesquisa e a capacidade de transferência desse conhecimento para o produtor rural, seja ele familiar, seja ele o grande produtor rural. Isso, curiosamente, no Brasil, que nós reconhecemos, e no Rio Grande do Sul, que é, talvez, o berço dessa revolução agropecuária, isso ainda não repercutiu no sentido de uma consciência plena da importância de investimentos em pesquisa, mesmo em épocas de crise. A pergunta, portanto, é pertinente. Eu só queria chamar a atenção, inicialmente, que nós temos um impacto maior, porque nós dependemos muito do investimento público e nós ainda não temos consciência no setor empresarial da necessidade de investimento, como, digamos assim, a economia hoje demanda, tendo em vista que é preciso aumentar a competitividade, aumentar o valor agregado nos produtos que nós exportamos e assim por diante. Agora, a realidade deste ano de 2015 é uma realidade muito negativa da perspectiva do investimento público, seja ele federal e, mais ainda, estadual, que vem repetindo uma história de muitos anos em que esse investimento é muito baixo. Patrícia, a tua visão aí de uma área que é tão importante, que é fundamental, a área da ciência, mas a área que envolve a área humana, a área da medicina. É, eu, particularmente, trabalho na área de celas-tronco, a biotecnologia, mas todas as áreas da ciência são importantes, né? Desde a agricultura, ciências exatas, todas são importantes. E, realmente, esse ano nós tivemos um corte grande nos investimentos, mas nos últimos anos, né, isso tinha melhorado bastante. Mas eu acho que essa questão do investimento público-privado é uma questão muito importante, né? E algumas diferenças nossas, fundamentais para os países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e grandes países da Europa... Que é a tua experiência nos Estados Unidos, que também lá tem muito a ver. É, eu fiz parte do meu doutorado lá, passei muito tempo na Alemanha também. Então, existe uma grande diferença nessa questão do investimento privado. Lá existe uma grande incentivação, um grande incentivo do próprio governo para que isso aconteça. Então, existe incentivo no sentido de, por exemplo, de desconto de imposto de renda para as empresas que fazem isso. Isso no Brasil é praticamente inexistente. Então, isso é importante, sim, as empresas, o setor privado investir, mas tem que ter uma ajuda também, né? Então, assim, no momento que existe uma colaboração, como acontece nos Estados Unidos e Europa, de que há esse incentivo para que as empresas privadas possam colaborar e também ter um certo desconto, um certo incentivo fiscal, isso melhoraria muito, né? A outra questão é a questão da parceria público-privado, que é muito forte em Estados Unidos, Canadá e Europa. E no Brasil ainda é muito incipiente, né? Às vezes, assim, é muito difícil você conseguir isso, até incentivo, né, para que isso aconteça. E a questão, claro, assim, de incentivar cada vez mais a nossa indústria nacional. Porque o que a gente vê, quando a gente vai para os outros países, é o orgulho daquele país de dizer, o meu equipamento do laboratório foi produzido aqui. E nós que trabalhamos com ciência, isso é muito importante, principalmente em anos de crise. Porque em anos de crise a gente tem que se reinventar, né? Então, por exemplo, 95%, não sei exatamente o percentual, dos equipamentos que nós temos no laboratório, são todos importados. Então, assim, se a gente pudesse produzir no Brasil, não só incentivaria a indústria nacional, como isso ajuda a crise, é uma coisa que ajudaria no momento de crise, você ter mais produtos brasileiros, com o dólar, o valor que o dólar está, é muito difícil importar. Então, assim, tudo isso seria algo, assim, que poderia minimizar os efeitos da crise na ciência e tecnologia. Se nós tivéssemos mais empresas nacionais produzindo equipamentos, nós podemos comprar esses equipamentos por um preço do nosso mercado e não do mercado externo. Então, acho que são formas de a gente conseguir controlar um pouco a crise, né? E melhorando, obviamente, fazer a questão do valor agregado, melhorando nossos produtos internos e, quem sabe, ajudar a passar crise, né? Dessa forma, e não ficar importando por preços bem mais altos devido à suba do dólar, do euro, etc. Pois é, principalmente com essas questões agora de tantas incubadoras, as universidades mesmo dando amparo, né? Para esses jovens que possam desenvolver seus trabalhos, não sei se vocês acham que isso também... Isso pode ser um caminho? Olha, na verdade, essa é uma tendência, mais do que um caminho, né? Que tem a ver com a percepção sempre mais forte de que o conhecimento produzido, em algum momento, ele deve produzir valor, sobretudo valor econômico e soluções para os problemas sociais. As incubadoras, os condomínios de empresa, parques tecnológicos, né? Que realmente estão multiplicando no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, nós temos alguns exemplos físicos muito importantes, né? E temos na URGS um exemplo mais virtual, que é o parque da URGS... A URGS, ela dialoga com esses grupos, como é que... Quem, desculpa, a FAPERGS? Sim, a FAPERGS dialoga, assim como a Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, ela mantém alguns programas de apoio a esses parques, né? E isso exatamente porque esta tendência é uma tendência que marca muito o novo desenvolvimento da preocupação com pesquisa científica e tecnológica no Brasil, né? De produzir maior aproximação entre a academia e o setor produtivo mesmo. Isso tem gerado algumas novidades importantes na linha do que a professora falou, de parceria público-privada, de constituição de fundos de capital de risco, porque essas empubadoras e parques tecnológicos, eles vivem do risco, eles têm que arriscar, né? Ninguém... é muito difícil o sujeito ou um grupo de pessoas ter uma ideia que já esteja acabada desde a sua concepção como um produto que permita uma inserção no mercado valiosa e rentável. Quer dizer, alguém sempre se está arriscando alguma coisa, né? Digamos assim, mesmo nos parques mais eficientes aqui no Brasil e fora do Brasil, a taxa de sucesso de empresas incubadas, por exemplo, ou que lá se estabelecem como startups, ela não é alta, mas ela pode ser muito importante no sentido de mobilizar uma quantidade de pessoas jovens qualificadas, de abrir perspectivas e de fazer esta aproximação que é o que pode começar a mudar uma cultura, criar uma cultura no Brasil importante de associação entre a capacidade da academia de produção de conhecimentos e as demandas do setor produtivo e a criação de valor econômico. Sra. Vílio, o senhor falou agora de tendência, né? A gente, claro, está falando... vivemos uma crise, mas que momentos que foram importantes e o que se destacou nos momentos de importância em que houve mais investimentos? Que período foi o quê? Dez anos, nesses últimos dez anos, nos anos 80? Que período que foi, assim, mais fértil nessa área de investimentos? Bom, eu acho que nós temos diferentes períodos desde... Quer dizer, um grande período foi... Cada um tem uma característica... É, eu diria que a nossa capacidade de pesquisa e o potencial de pesquisa no Brasil foi sendo criado... É possível reconhecer alguns momentos importantes, mas é possível reconhecer em momentos em que, digamos assim, o investimento não era tão grande, ali, mesmo nesses momentos, houve iniciativas que depois se mostraram muito importantes. O primeiro grande momento foi o momento do regime militar entre final da década de 70 e meados da década de 80, entre 70 e 80. Ou seja, ali, com os planos nacionais de desenvolvimento científico e tecnológico, foi feito um grande investimento. Fortaleceu-se a FINEP, criou-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e realmente criou-se, digamos assim, a base institucional nas universidades da grande pesquisa ou da pesquisa pesada no Brasil. E esses pesquisadores ficaram aqui? Muitos ficaram, muitos ficaram. O Brasil tem pouca perda, comparativamente a outros países, o Brasil tem pouca perda de recursos humanos qualificados. E a perda que nós tivemos não chegou a se constituir uma grande perda. Muitos desses brasileiros que estão no exterior ou foram para o exterior, eles mantiveram um forte contato com o Brasil. Não tanto como a Índia, por exemplo, os pesquisadores da Índia serviram de pontas de lança do próprio sistema indiano na Inglaterra, Estados Unidos, etc. Mas os brasileiros mantêm contato. O segundo, por exemplo, mesmo num momento, por exemplo, que foi a década de 80, que não foi o mais feliz de investimentos na pesquisa brasileira, nós tivemos duas iniciativas importantes. O grande crescimento do programa de bolsas do governo Sarney e no governo Sarney também a criação da bolsa de pesquisa para o pesquisador brasileiro, ou seja, a bolsa de produtividade. Isso foi importantíssimo para marcar uma diferença e ajudar a fixar e a valorizar o pesquisador brasileiro. E era um período ruim de investimento. Mas essas duas iniciativas foram importantes. Aí tivemos uma expansão da pós-graduação muito forte. Os últimos anos, por exemplo, na década de 90, outra grande iniciativa, duas grandes outras iniciativas, a criação dos fundos setoriais, que foi muito importante para diversificar a fonte de financiamento, e a implantação do portal de periódicos da CAPES, que mudou no sentido da democratização do acesso à ciência, o perfil do Brasil. Agora, os últimos anos, desde 2005, houve um grande investimento, um aumento significativo, expressivo de investimentos, tanto nas universidades federais, quanto a partir das agências CAPES, sobretudo, mais do que o CNPq, e a FINEP, através dos fundos setoriais, houve um grande investimento. Patrícia, e na tua área, assim, muitos pesquisadores, como é que tu vivesse isso? De modo geral, assim, nessa virada do século, o mundo inteiro evoluiu muito rapidamente em tecnologia. Então, assim, foi uma característica dessa virada do século. Claro, nesse último século, nós tivemos avanços extraordinários, se a gente comparar, mas é mesmo todo o século, mas esse final do século, acho que o mundo inteiro cresceu muito, desenvolveu muito a ciência e tecnologia, e, obviamente, que o Brasil junto, né? Mas, aí, tem pontos que nós precisamos, realmente, nos atentar para poder melhorar mais, né? Por exemplo, usando a Índia, como exemplo que foi falado, um dos países do BRIC, como nós, a Índia, hoje, ela tem uma indústria farmacêutica que cresceu muito. Eles estão investindo muito na indústria farmacêutica. Eu trabalho com células-tronco, mas sou farmacêutica, né? Então, puxando isso como exemplo. Então, é um setor que o Brasil podia, justamente pela biodiversidade brasileira, né? Nós podemos explorar isso muito melhor. Nós temos alguns exemplos de, por exemplo, essa questão de parceria público-privado que deram muito bem. Por exemplo, a empresa Natura, que explora essa questão da biodiversidade. Então, isso é um orgulho para a gente dizer, que é uma empresa brasileira que está conseguindo evoluir nessa área. Mas, a gente podia fazer mais, né? Tem outras empresas, agora, saindo um pouco da área farmacêutica, por exemplo, em São José dos Campos, né? Que nós temos a área de aeronáutica que evoluiu. E não só aquela ciência evolui, como todo o ambiente evolui, né? É uma área extremamente desenvolvida, de ótima qualidade de vida. Então, isso tudo é desenvolvimento. Então, isso se repercute na região, né? Então, isso é importante. E quando a gente compara com alguns países do, por exemplo, os Estados Unidos... A gente sempre se compara com... É, é o nosso irmão do norte, né? Então, assim, a Caltech, por exemplo, é uma das universidades melhores conceituadas dos Estados Unidos. E é uma universidade que vive muito em função de parceria pública e privada. De colocar a tecnologia da empresa dentro da universidade e vice-versa. Então, isso é fundamental. Harvard foi construída nessas bases, né? Dos grandes empreendedores, das grandes mentes conseguirem enxergar isso. Como é importante a gente fazer uma boa educação com base. Então, eu acho que, se a questão é falar da ciência na crise, eu acho que na crise é exatamente o oposto. Em vez da gente parar de investir em ciência, aí é o momento de investir para que nós possamos cada vez mais sermos autossuficientes e independentes de sair comprando produtos como a gente compra só em dólar, só em importação. Que isso realmente é um problema para a economia nacional. Então, incentivar o nosso produtor local. A gente já continua falando. A gente faz agora um breve intervalo e já voltamos conversando aqui também com outras informações e atrações no programa de hoje. No comentário de hoje, o economista da FE, a Fundação de Economia e Estatística, Alfredo Meneghetti, fala sobre a importância de organizar o orçamento familiar pessoal. Vamos conferir. A classe média brasileira, ela tem crescido muito nos últimos 10 anos. Nós estamos falando alguma coisa de 60 milhões para 40 milhões a mais e hoje nós temos 100 milhões de brasileiros que fazem parte da classe média. A classe média está muito fragilizada, financeiramente falando. Porque apesar de ter emprego, apesar de ter aumentado a renda per capita dela, ela não sabe, não conhece finanças pessoais. E nesse sentido, eu como economista, como consultor de finanças pessoais, eu apresento algumas estratégias. Em primeiro lugar, é fundamental que o cidadão se dê conta que os preços estão disparando, que os preços já têm uma estimativa chegando no ano acumulado quase 10%. Isso significa estratégias que nós temos que fazer para não se desequilibrar no final do mês, para não aumentar as nossas divas, para não criar mais dificuldades financeiras. Nesse sentido, é fundamental conhecer o seu orçamento. Muitas pessoas ficam na zona do conforto sem conhecer e eu sugiro, faça sim o orçamento das suas contas. Nesse sentido, colocando tudo que você recebe com todas as coisas que você gasta, não esquecendo de nada. No final das contas, tem que dar positivo. Se não der positivo, você vai reduzir e vai cortar. Aí você vai poder ver aonde que nós podemos fazer alguns movimentos. E nesse sentido, vai começar a ter poupança, vai começar a sobrar dinheiro no final das contas. E isso é muito importante, porque aí você pode desenvolver estratégias de poupança, de investimento, a tua vida vai melhorar. E nesse sentido, o orçamento é fundamental. O orçamento faz a diferença com qualidade de vida, com segurança. Nesse sentido, eu encaminho essas dicas. Principal, faça seu orçamento e vai ter a sua vida muito melhor do que sem fazer o orçamento. Aí a dica. E hoje nós vamos conhecer a história de vida de uma bancária, que depois da aposentadoria, arregaçou as mangas para se dedicar a um hobby e a um trabalho voluntário. Meu nome é Bernadette Chese, eu sou economista de formação, trabalhei em bancos durante 36 anos, me aposentei em 2010 e resolvi fazer um curso de decoração, que era uma coisa que eu sempre sonhei. E comecei a trabalhar com isso em móveis e alguma coisa nesse sentido. Hoje eu trabalho já fazendo obras, já fazendo reformas e fazendo obras com a própria decoração e móveis. Faço um trabalho voluntário há três anos numa creche, que trabalha com crianças de baixa renda, de famílias de baixa renda. Trabalho na parte administrativa, sou uma das diretoras, e trabalho na parte de obras. Já fiz a obra do PPCI da escola. Então, eu já estou fazendo todas essas obras na própria escola. A vontade que eu tenho de ajudar e a vontade de não parar, porque eu sou uma pessoa muito elétrica. E eu sempre trabalhei muito. Então, eu vejo isso como uma realização pessoal minha e eu poder ajudar as pessoas e eu fazer alguma coisa. Tá aí, mais uma história de vida no programa de hoje. E hoje, nós estamos aqui refletindo sobre a realização de pesquisas científicas em tempos de crise econômica. Qual a importância de manter os investimentos em ciência em tempos de crise? E como é possível fazer isso? Os nossos convidados são Abílio Afonso Baeta Neves, que é o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e ex-presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. E também a nossa convidada, Patrícia Prank, que é professora da URGS e pesquisadora em células-tronco. Patrícia, só voltando assim, na tua área existe também, a gente falava muito da questão da iniciativa privada, mas existe esse apoio da iniciativa privada ou é só da área pública? Basicamente da área pública. Quando nós falamos em, por exemplo, nós temos um instituto de pesquisa com células-tronco, né? Que esse sim, ele pode receber doações da iniciativa privada. Mas para isso é importante as empresas terem incentivo fiscal para isso, como acontece nos modelos americanos e europeus. Enormes centros de pesquisa foram criados nos Estados Unidos, na Austrália, já visitei alguns belíssimos, que todos foram criados com incentivo de empresas ou de empresários que doavam com incentivo fiscal para aquele centro de tecnologia. Então, por exemplo, o nosso Instituto de Pesquisa com Células-tronco, que é o MOSIP, ele pode receber doações de empresas. Mas é óbvio que isso precisa vir acompanhado de um certo incentivo para que essas empresas possam doar. Então, isso é importante, cada vez mais, essas instituições poderem crescer. Como aconteceu com Rockefeller, a Universidade Rockefeller, várias outras instituições de pesquisa nos Estados Unidos, tem uma belíssima em Miami também, que é totalmente financiada por doações de empresas. Então, isso é uma área importante que, paralelamente ao incentivo direto do governo, as empresas podem ajudar a incentivar a pesquisa e tecnologia. Professor, e como é que se divide, assim, nessa ajuda, assim, a questão da área de humanas, na área da ciência, propriamente, na área, o senhor falou da agricultura, como é que se divide, assim, os recursos para as pesquisas? Olha, de um modo geral, mal, no que diz respeito, sobretudo, às humanidades. Nós temos uma tendência simplificadora da importância da pesquisa científica e tecnológica desenvolvida pelas humanidades. Então, parece que é importante para o país tecnologia e pesquisa básica, saúde, biotecnologia, engenharia, a tal ponto que o grande programa de investimentos, que hoje cria mais dificuldades do que facilidades, que foi o Ciência Sem Fronteira, nos últimos anos, excluiu, deliberadamente, a área de ciências humanas entre os seus objetivos principais. Não foi exatamente uma negligência que teve impactos muito grandes, porque, na verdade, algumas agências, sobretudo a CAPES, compensaram um pouco essa prioridade dada para as áreas do Ciência Sem Fronteira. Mas a verdade é que há uma falsa crença de que as humanidades sejam menos importantes, quando se pensa no desenvolvimento do país, do que as ciências básicas ou vinculadas à tecnologia. Em primeiro lugar, porque a maior parte dos problemas que nós temos que enfrentar hoje, como sociedades complexas, eles envolvem conhecimento das humanidades. Ninguém resolve o problema das cidades só com arquitetura, ou só com pavimentação de ruas, ou só com logística de transportes, ou o que quer que seja. Nós precisamos da antropologia, nós precisamos da sociologia, nós precisamos da história. E como precisamos agora, vivendo nesse período tanto... Precisamos do conhecimento que essas disciplinas possam agregar. Deixa eu só dar um pouquinho mais de rapidez, agora já na última parte do programa. E agora? A partir de agora, o que vocês imaginam, com essa redução toda? Que reflexos está tendo nas pesquisas realizadas lá na tua área? Que reflexos estão tendo esses... O que vocês esperam para os próximos dois anos, por exemplo? Porque se vive muito em função do tempo. O pesquisador, ele é muito criativo, ele precisa ser muito criativo nesse momento. Dizem que o brasileiro é o mais criativo nesse momento. Com certeza, né? Trabalha muito com o imprevisto. Então, é aquela lição de economia básica, é segurar a torneira, economizar o que puder, para tentar não diminuir, por exemplo, o número de alunos no laboratório, que é o... que na realidade faz a grande parte das pesquisas, né? Porque nós precisamos desses alunos no laboratório, é importante para eles continuarem o seu estudo, o seu mestrado, o seu doutorado. Então, houve redução da... Houve redução dramática, na quantidade de bolsa de pós-doutorado, inclusive de pós-doutorado no exterior, houve muita redução. Mas essa questão da ciência, né? Não sei se nós estamos finalizando aqui, eu acho que seria... Ainda temos uns minutinhos, eu só estou apressando para a gente poder... É, mas assim, eu gosto de comparar a ciência, eu acho que, embora pareça distante, para mim, ciência, esporte e arte são muito parecidas. Por quê? Eu acho que os três são... encantam as pessoas, né? E sempre nós vivemos no nosso limite. E eu acho que são setores da sociedade que mostram o quanto o ser humano pode fazer coisas boas para a comunidade. Nessa questão toda social, qualquer área da ciência é importante, a minha não é mais importante que trabalhar com borboleta ou trabalhar com áreas humanas, todas são importantes. Por quê? Porque é o momento que a gente se reinventa e descobre coisas novas. Assim como na arte, não é tão belo a gente ver uma arte bem feita, né? Isso não é fantástico. É a beleza da vida, né? Ver um esportista conseguir superar os seus limites e o cientista é um pouco isso também. A gente trabalha com... Então, eu acho que a arte, a ciência e o esporte têm uma coisa grande em comum, que é essa capacidade de transformação que a gente tem e de superar os nossos limites. É o momento, então, da gente aprender a fazer isso com mais capacidade agora em tempos de crise, para não deixar a ciência parar. Além dessa criatividade, o que que... É, da perspectiva das agências de fomento, o importante nesse período certamente vai ser uma reflexão sobre como fazer fomento da ciência e tecnologia no Brasil a partir desse ponto. Os próximos dois anos, eventualmente três anos, vão ser realmente... Os próximos dois anos, a partir de 2015, 2016 e 2017, eu acho que vão ser muito complicados. Os pesquisadores realmente se reinventam com muita frequência no Brasil. Senão, a pesquisa brasileira teria já caído ou teria tido um soluço para baixo muito complicado. Mas a verdade é que as próprias agências precisam repensar. Quando se tem muitos recursos, recursos abundantes, nós temos a tendência de sermos razoavelmente negligentes com relação ao que realmente é prioritário e estratégico. A gente aprende a viver em época de crise. A gente aprende a viver em época de crise. Nós em casa, e qualquer pessoa vende, e o Estado precisa aprender, assim como a comunidade científica e os institutos vão acabar tendo que aprender também. Mas é preciso... O grande desafio hoje é, talvez, fazer mais com os recursos que nós temos à disposição. Isso significa saber reconhecer melhor prioridades e o que é estratégico para que a ciência se encontre realmente como fator de desenvolvimento do país, tanto econômico como social. Tá certo. Alguma coisa no finalzinho? 30 segundos? Não, só dizer que eu acho que a ciência pode realmente ajudar a gente a sair da crise, né? Se a gente conseguir desenvolver produtos de valor agregado aqui e conseguir essa interação com a sociedade, eu acho que isso é uma das formas de a gente ajudar o país a sair da crise. Gente, eu só tenho a agradecer pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada mais uma vez pelas informações e por tudo. e principalmente pela presença de vocês aqui e pela sua audiência. Nós agradecemos, como sempre, a sua audiência. E o Cidadania termina aqui. Até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!